Quando eu gravei o meu primeiro disco solo, em 2005, aí já foi uma coisa mais independente, com participações de outros músicos e tal. Tipo? Tipo o Neném, o Írio Júnior, a Cláudia Faria, Augusto Renaud, André Campagnani, o Paulinho Santos, do Acti. Agora eu tô conseguindo marcar, tô conseguindo fazer uma tornezinha bem legal desse disco, de divulgação desse primeiro disco. Nesse disco a gente encontra uma mistura de ritmos brasileiros aí. Como é que você define o seu trabalho? Existe um ritmo que te pega mais? Não, eu acho que assim, quando você faz música instrumental, a música instrumental, uns anos pra cá, ficou muito rotulada, né? Todo mundo fala que é fusion, fusion, a fusão mistura tudo ali, então... Eu já acho que não, eu acho que a gente tem que dar valor um pouco às nossas raízes, né? Então assim, tem muitos ritmos brasileiros, tem bossa, tem... E vai um leque bastante aberto, né? Tem desde bossa, baião, até jazz mesmo, tradicional, tudo assim, é uma coisa muito aberta, mas é com a linguagem da música instrumental. As pessoas são muito descrentes com a música instrumental, assim, porque não é uma música que vende muito no Brasil, aquelas coisas, mas as pessoas não percebem que quando você tem shows de estrangeiros que são reconhecidos lá fora, aqui, os ingressos esgotam com meses de antecedência. Então assim, tem uma carência muito grande. O plano é você realmente conseguir dedicar o seu trabalho. Acho que esse é o sonho de todo músico, que tem um trabalho próprio. Mas eu, como eu disse já, eu não tenho nenhum pingo de ingratidão com a vida de instrumento descontratado, porque eu adoro. Eu adoro estar na estrada. Eu nasci pra fazer isso, pra tocar, pra gravar, pra estar viajando. Eu adoro essa vida da estrada, então assim, eu sempre vou estar sendo contratado de alguém, sempre vou estar tocando com alguma banda. Mas eu não posso deixar de fazer, porque eu acho que é um... solo e fazer isso acontecer.